Mon dieu, Cleitinê, essa vida em França tá mais difícil que eu pensava. Oui, oui, Roger Han, tô com tanta fome que eu comeria todos esses ratos. Não pode comer rato, Cleitinê, senão vai faltar ele por filme do Ratatouille. Ei, Roger Han, você tá ouvindo essa música? Oui, mon ami, tá vindo do castelo do Rei Luiz XVI, devem estar trabalhando muito com o dinheiro de nossos impostos. Olá, eu sou o Pedro Dair, e caso você já tenha notado, o tema deste vídeo será sobre a grandiosa Revolução Francesa. Um dos marcos mais importantes de toda a história mundial. Ah, que festa maravilhosa, meu querido Rei Luiz XVI, deve ter sido caríssima. Ah, está sendo o mesmo, mas não se preocupe, tá tudo sendo pago graças ao dinheiro do povo. Mon dieu, dinheiro do povo? Mas assim eles não terão o que comer. Palhaçada, né não? Esse era o momento em que o Rei Luiz XVI e todo o seu governo usurpavam dos impostos do povo só pra bancar essa vida luxuosa, cheia de festas e muito glamour. Se eu sou o Rei de França, foi porque eu mereci. É, mas vai ser esse abuso de mordomia que levará a França a uma crise monetária das feias. Crise? Ah, mon dieu, sinto que vou perder a cabeça. Ai, Cleitinê, isso aqui tá uma palhaçada, eu não aguento mais tanta tributação. Realmente, Rogeran, não tá nem se roubando dinheiro pra comida, será que eu posso comer esse rato agora? Não! Atenção, atenção, devido a grande crise que estão passando agora, o primeiro e o segundo estado trouxeram para nós a grande solução. Ah, finalmente, vão baixar os impostos, né não? Ai, meu Deus, já tava demorando. Abaixar os impostos? Bah, ha, 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 gemé, mon cher. O primeiro e o segundo estado, na verdade, aumentaram os impostos. Quá? Ah, sim, essa foi a Assembleia dos Notáveis. Aconteceu em 1787. Foi quando o primeiro e o segundo estado resolveram aumentar ainda mais os impostos do povo como forma de resolver a crise. Mas, afinal, quem eram esses estados? Bom, naquela época, a França se dividia em três estados. O primeiro era o clero. Oh, bonjour! O segundo era a nobreza. Ah, um pauvre! E o terceiro estado, que compunha 97% de toda a população, era a burguesia e os camponeses. Esse era todo o povão que realmente tava na merda. Na merda? Bom, quer dizer, é... É... Foi por causa desses grandes... E os grandes abusos que o povão francês começou a ficar pistola. E vendo que a França tava se afundando, o rei Luís XVI apertou o botão de emergência. Em 1789, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Com a participação, dessa vez, do terceiro estado. Ah, que nojo! Quem é esse pobre aqui? Ah, eu sou representante do terceiro estado. Mas, gente, que incrível! Nem sabia que pobre falava! Achei que só servia pra pagar nossos impostos! Ah, joga uma moedinha! Vamos ver se eles fazem algum truque! Mesmo com os três estados unidos pra resolver as crises, as votações eram feitas apenas por um voto por estado. O que resultava sempre no clero e a nobreza em se unirem para votar contra o terceiro estado. Temos que mudar essas votações! Estamos cada vez mais pobres e famintos! Ah, esse que mandou ser pobre e já pensou em ser rico é muito mais legal! Eu exijo que as votações sejam feitas de maneira popular! Quá? Pois é, mudar as votações por estado para votação popular. Assim, todo o povo da França poderia participar dessas votações. Esta foi a proposta do terceiro estado. Só que o rei Luiz XVI meio que ignorou toda essa ideia e a burguesia só foi pistolando ainda mais! Aí, Roger Rani, a boa! Esses caras aí tem um sério vergonha de profissão! Ui, ui, Cleitinê! Tá na hora da gente se separar daqui e criar nossas próprias leis! Ah, isso com certeza! E eu posso levar o rato? Lága essa porra de rato! Sim, criar as próprias leis! Parte do terceiro estado se autoproclamaram como legítimos representantes da nação e se uniram na Assembleia Constituinte, criando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução se iniciava! Vossa Majestade, nós criamos essa declaração como forma de garantir nossos direitos e nós exigimos que ela seja aprovada! Nós mais ou menos, né, Roger Rani? Você não quis incluir o Jacão? Jacão? Quem é o Jacão? Ué, Jacão é meu ratinho! Quem mais seria? Cleitinê, eu juro que se você falar desse rato de novo! Aprovar uma declaração em prol do terceiro estado? Oh, meu Deus! Além de pobre também é burro! Tadinho! Como era de se esperar, o rei Luiz XVI não aprovou declaração nenhuma e a população já estava por aqui desse governo sanguessuga. E foi em 14 de julho de 1789 que o povo francês puto da vida deram início a várias manifestações populares, levando a tão famosa Queda da Bastilha, um ato simbólico revolucionário. E assim, os direitos do homem e do cidadão tomaram força. Em 1791, foi-se escrita a Constituição Francesa. Ai, mon diô, o que é isso? Dois camponeses num cavalo? É isso aí, menor! Perdeu, playboy! Perdeu! Passa tudo! O poder agora é nosso, pivete! Nós vamos confiscar tudo de vocês, entendeu? A tomada do poder pelo povo ganhou notoriedade. Em 1792, os franco-prussianos invadem a França, numa tentativa de devolver o poder ao rei Luiz XVI. Mas são completamente amassados pela força do ódio do exército francês. E o rei Luiz XVI é finalmente capturado e levado para Paris, onde mais tarde seria o seu julgamento. Mas, seu majestade, seu cabelo está muito grande. Você não pode aparecer assim no seu julgamento. Ah, verdade! Aproveito que você está aí, então, e corte um pouquinho aqui no meu pescoço, s'il vous plait. Assim não, seu desgraçado! A força rolada de cabeça do já aposentado Luiz XVI deu-se início à República Jacobina, governada pela Baixa Burguesia. É aquela galera mais próxima do povão. Salve, meus amigos! Je suis Robespierre. Liberté, égalité, fraternité. Maravilha! Esse Robespierre tem caro de ser bom líder, não é não, Clétiné? Oui, mas vai ser um ano muito difícil, Roger Han. Só espero que ele tenha cuidado para não perder a cabeça. Ah, o famoso ano do terror. Onde até o líder dos jacobinos, Robespierre, teve sua cabeça separada do corpo na tão notória guilhotina. Com o fim dos jacobinos, o governo agora estava na mão dos girondinos. Esta era a alta burguesia. Ei, espera aí, monami! Quer dizer que nós tiramos os ricos do poder só para colocar outros ricos no poder? É, foi mais ou menos isso. E os girondinos ainda tiveram que aguentar muito perrengue, como várias crises e revoltas populares. Foi apenas em 1799 que a Revolução finalmente chegou ao fim. Quando foi aplicado o golpe do 18 Brumário, liderado por ninguém mais, ninguém menos que ele, Napoleão Bonaparte. Um grande ícone da história francesa que traria glória para a França, expandindo seu poder, dando início às guerras napoleônicas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Olha, esse vídeo aí foi bem difícil de ser feito, viu? Se você gostou, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E deixa aí nos comentários qual parte da história que você gostaria de ver aqui. Um beijo no coração e até mais!